Música Bem gente, bom dia, hoje eu vou fazer um pão, não estou com muita vontade para ser honesto, não é? Eu vou fazer um pão mas com um pouquinho de farinha integral Carinha integral Vamos ver o que vai acontecer A gente vai ficando cansado de ficar dentro de casa, não é? Tantos dias E eu acho que a gente vai passar o ano inteiro tranquilo que faço, senão não vamos fazer tão cedo Calma, calma aqui Calma, por favor Calma, calma Calma, come back Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Antes de antes eu tive que tirar ele do ladrão O artilharame amarrou ele, amarrou pelas pernas Tudo amarrado, tudo enrezado Ficou até bonito, gostei dessa foto aqui ó Tem que registrar 4 ovos 4 ovos aqui ó Daquelas minhas colegas de faculdade lá que não mostram como é que elas fazem os pãos delas né A clara eu vou bater separado Aí eu vou botar a manteiga, a margarina, essas coisas e vou misturar tudo Certo Bem Janss Isso aqui ó É Colocar a mão na massa Bem Ragazinho Charlie, isso aqui é colocar na massa, meu irmão, tá vendo, meu irmão, não é ficar aí atrás de Tainhota aí, ó, e para de brincar de rolimão, tá vendo, Marilinho? Marilinho, tá vendo, Marilinho, tá vendo como é que a coisa é feita, não é, como a massa, tá vendo como é que é a coisa dessa maneira aqui, ó, vou ter que botar bastante farinha em cima disso aqui, pior que a minha farinha eu vou ter que subir esse capa, mas é isso aí. Hoje eu vou fazer aquela formada aí, eu coloquei quase meio quilo aqui, ó, bastante pão-pão aí para uns oito dias, é o que é nada, acho que uma semana, cinco dias eu como esses pães aí, eu adoro pão. Então, eu vou mexer isso aí, já tá a massa, ó, misturada, né, agora é só sovar, e apertando aqui, amassando, sovando, deixando crescer, né, aí entra todos aqueles processos, né, de processamento aqui, ó, aí aqui entra o segredo, né, como é que tu aperta, quanto tempo, mudança de temperatura, etc., isso aí, depois eu mostro como é que o pão ficou. Aqui, ó, não tá ficando a massa aí, tá, isso aqui, já falei uma vez, isso aqui é cheio de segredo, não? Se vocês verem os chineses fazendo o macarrão na rua, eles pegam a massa assim, na frente do cliente, o cliente tá olhando, às vezes até senta lá e fica olhando, e aí eles vão trabalhando na massa, né, tem massas em vários estágios, né, tem um pouco, o cliente tá lá, eu quero um macarrão assim, aí ele pega uma outra massa lá aqui, que já sovou bastante, aí ele abre, e ele vai sovando, e ele faz tudo na mão, assim, né, meio no ar, né, quando tu vê, assim, começa a sair os fios de macarrão, né, é fantástico, de boca aberta. A gente tem que ir já para esse mundo aí para ver outras, outras culturas, né, aí o cara um pouco vai lá e faz o macarrão ali, na frente, na frente tem um macarrão verde, parece ser muito gostoso, né, vamos ver, o negócio que quer esse pão aqui. O dia tá nublado, né, choveu essa noite, né, e tá friozinho lá fora, eu fui lá levar o lixo, e eu me assustei, até o cachorro tá aqui, ó, bem relaxado, né, quieto, muito quieto. E eu tô aqui, não, trabalhando aqui, ó, com esse, eu vou mostrar lá, dar mais nesse pão aqui, ó. Tem um cara, tem um cara aí, tough guy, né, tough guy. Bem, eu tô fazendo o pão, né, tá chovendo, tá chovendo, tá, e o cachorro aqui tá fazendo o bainho dele, né, porque tá colocando a pata dele aqui no vidro. Aí o que acontece? Eu tô fazendo o pão, e tem uma, a umidade do ar, né, chovendo, e ela, ela tem uma grande influência aqui nessa, né, tá vendo, manta de pão aí, ó. Mano, eu tô até pensando, mas eu tenho que amassar, né, começar a montar as folhas, e tocar em frente, né, tocar em frente. É o seguinte, ó, aqui tão os pães, deixa crescer um pouco, depois, informa, né, informa. Tá chovendo, depois é esquento no almoço, isso aí. É, 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 aqui tão alguns pães, tem mais dois lá no forno, só que eu ainda não almocei, já são três horas passadas, eu preciso usar o forno pra esquentar o meu almoço, e vou terminar aqui, né, porque eu vou colocar em plástico, coloco na geladeira, né, tão bonitos pra ainda não aproveitar, mas ainda não aproveito, mas ainda não tá bem deliciosos, tá certo? Muito obrigado pela, pela presença de todos! E aí